Salve rapaziadinha, tamo aqui pra mais um vídeo de Cuphead Hoje vamos jogar aqui o Dado e o Diabo né mano Pra finalizar nossa série aí, de como passar de todos os mundos né Mas também tem as fases de ouro né cara, isso aí eu vou deixar pra um próximo vídeo Enfim mano, se você gosta de Cuphead cara, já deixa o seu like aqui embaixo Quanto mais like tiver esse vídeo, mais rápido eu vou trazer o próximo vídeo sobre Cuphead E se você gosta, só você deixar o seu like aí E caso você seja novo aqui no meu canal cara, eu te convido a se inscrever aqui no canal Tem vídeos novos todos os dias, ao meio dia, beleza? De vários jogos diferentes, então eu tenho certeza que você vai gostar Bora lá então no Dado né rapaziada Vou tentar ensinar aqui todos os bosses que tem aqui no Dado pra vocês né Vamos aí então Bom, primeiramente você tem que aprender o time desse dadinho rosa aí que ele deixa aí pra você pular né mano Tem uma coisa que funciona muito bem aqui comigo A primeira coisa que você tem que fazer véi, é ver em que sequência dá o dado Por exemplo, nessa aqui tá normal, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 Mas tem vezes que vai dar no 3, 2, 1 tá rapaziada Aí vamos supor o seguinte, vocês tem aqui nos números que tem o coração em cima né, pra ganhar uma vidinha a mais Então vamos supor que eu quero o 3, certo? Se o dado tá em 1, 2 e 3, eu vou pular dois números antes do número que eu quero Vamos supor, eu quero o número 3, certo? E tá indo de 1, 2 e 3 Então quando aparecer o 1 eu pulo, ó, se liga ó Veio o 1, pulei e deu o dash Deu o parry na verdade né, aí eu faço aqui a... Eu pego aqui o coração né Mas eu vou ensinar aqui todos os bosses aqui pra você Pera lá, deixa eu retornar né Vamos em 1 de cada vez aí na sequência né Que aí eu acho que fica mais dinâmico Vamos então, o estilo que eu tô usando aqui rapaziada É o roundabout e o chaser, beleza? Eu vou ter que usar o chaser porque no teclado não tem um lugar pra mirar Eu não botei nos comandos né Inclusive eu vou até botar aqui agora, pera lá, pra ficar mais fácil né Alguns minutos depois Vamos lá, eu tenho que começar pelo 1, certo? Então vamos ver aqui a sequência Ó, tá em 3, 2 e 1 agora E eu quero o número 1 Então eu tenho que pular no 3 Porque aí vai vir o 3, depois o 2 e depois o 1 né, obviamente Porque tem que ser dois números antes do que eu quero que eu tenha que pular Então vamos lá então, veio o 3, pulei e deu o parry né Você me fala errado Mas enfim, vamos lá, essa parte que é o seguinte cara Vai ser as bebidas né, tá aí, as três bebidinhas E aqui você tem que só pegar o seguinte Ó, te liga, ela vai mandar aqui o negocinho e você dá o dash Aí aqui o bagulho vai bater e você pula Só isso, vai fazendo isso ó, agora de novo aqui o dash Se vir esses olhinhos você pode bater aqui ó Fica bem de olho naquele carinha ali que taca as coisas embaixo Então eu já ganhei aqui dele, tranquilinho, tranquilinho Aí quando acabar com ele é só você ir andando e atirando Bate aqui nos olhinhos também quando der né Vamos aí, vamos aí, desvia que ele vai mandar aqui né Cara, tem que ficar de olho na animação deles né Eles fazem sempre um movimentinho Vamos lá aqui, dá o dash, beleza Agora pode bater neles aqui ó, tranquilinho, tranquilinho Vamos aí ó, de novo, dá o dash Veio aqui um olhinho, tranquilinho, já derrotei um E agora só falta essa última aí que é a Que é essa tacinha aí com a azeitona né Bate aí nela então Ganhei, beleza, tranquilinho Bem de boa né carinha, só tem que ficar olhando nas movimentações Do que as bebidinhas faz né Que aí você já sabe exatamente o que é pra fazer A primeira bebidinha lá você pula A outra você dá o dash A outra você bate nos olhinhos né Tranquilinho, sem muito o que dizer Agora o boss 2 é o seguinte mano Vai ser aquelas fichinhas de aposta com chapéu de cowboy né cara Não sei qual que é o nome desse bicho Mas enfim, vamos lá, eu quero o número 2, certo? Então eu tenho que tirar o número 1 Vamos ver aqui a sequência ó 1, 2 e 3 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Então eu tenho que pular quando eu vi o número 2 ó Se liga Ó, vi o número 2, pulei e dei o parry Beleza? É assim que você pega o time do dado né Acho que é uma boa E aqui é o seguinte cara Aqui se você não for admirar igual eu né cara Aí você puxa um chaser beleza Aí quando vir esse negócio aqui você só abaixa e dá o dash Tranquilo? Depende de como ele vinha né Mas o que você pode fazer é o seguinte cara Fica bem nessa posição aqui, pera lá Desvia aqui primeiro né Desvia aqui, desvia aqui, tranquilo Agora você faz o seguinte cara Você chega bem nessa posição aqui mais ou menos E fica olhando pra ele assim ó, tá ligado? Só que eu não tenho muito costume de ficar mirando Eu tenho que lembrar disso Agora eu vou fazer ó, se liga Aqui ó, ok, tranquilo Assim mano, assim você dá um bom dano nele E depois quando ele vem você dá uma afastada Maravilha, vem aqui de novo Dá aqui o dano aqui ó Assim, assim a gente dá muito dano nele ó Se liga Olha aí, olha aí Tá tomando aí aqui você pode puxar o chaser E já ganhei, tranquilinho Bem de boa também né cara Só aqui que você vai precisar realmente mirar tá Inclusive não sei se eu falei no início Mas eu tô usando o smoke bomb tá rapaziada E também é o ultimate que você fica invencível Esses dois vídeos aí vai ajudar muito você aqui no dado Vamo lá Agora eu tenho que ir pro boss 3 né Vamo lá então Boss 3 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Beleza Então eu tenho que pular no 2 Pra aí vir o 1 né Que eu quero Vamo lá então Quando eu vir o 2 eu pulo Vem o 2 Ih, eu fui antes Mas tá bom Depois eu volto no 3 né Não tem problema não Eu pulei errado Eu errei o time Mas enfim, acontece né cara Mas enfim Esse boss aqui É o seguinte mano Vai dando dano aqui com o Ronda Bounty Beleza Até tomei um dano aqui de besta Ô meu Deus Pera lá mano Pera lá Vai batendo com o Ronda Bounty Eu não vi esse negocinho aí Você só dá um tiro aqui pra frente Tá ligado Aí vai botar tudo nele Quando eu vi esse bagulho Você só dá o que O Parrot Ô Bear não O Dash Tô trocando duas palavras hoje Tá foda Mas enfim Aqui você só vai pulando E vai desviando Aqui você pode dar o seu Parrot né Tranquilinho E vai dando dano aí Não sei como é que eu tomei dano nisso Fiquei muito distraído Tem que falar menos inclusive né cara Tem que focar mais Focar mais e falar menos né Mas enfim Vamo ganhar aí ó Tranquilinho Eu vim aqui agora o passarinho aqui de novo E já ganhei Nem precisou Tranquilinho Acabei dando uma vacilada aí legal Mas ok né cara Inclusive perdi o coração da primeira parte né Que era o número 3 Mas tudo bem então Eu vou cair bem naquele start over Pra eu voltar desde o início né Aí eu tento acertar o 3 Vamo lá então Ó agora você vai estar o seguinte 3, 2 e 1 3, 2 e 1 E eu vou querer o número 1 Pra ir pro 5 né Vamo aí então 3, 2 e 1 3, 2 e 1 Então eu tenho que pular no 3 né Vamo ver Veio 3 Veio 1 Tranquilinho É assim mano Acabei pulando um pouquinho Um antes lá na outra né Mas enfim Acabei errando aí né Me desconcentrei um pouco Vem aqui tirando aqui invertido Quando vem esses negocinhos aqui Você dá o pari Ih eu errei mano Eu falei que era o mais fácil Tomei velho Hoje eu tô desaquecido rapazadinha Foi mal aí Mas tá bom Vamo aí mais uma vez Eu vi esses negocinhos aí E eu errei o time de novo Mas acertei agora ó meu Deus Hoje eu tô meio lerdo mano Foi mal aí Mas quando vem esses cabelinhos aqui Você só dá o smoke bomb tranquilo Só dá o dash aí que você não morre Ó e mais uma vez ó Tá vindo Dá o dash Tranquilinho Bem de boa Vem essas paradinhas agora Deixa eu acertar o time agora né cara Pelo amor de Deus Agora sim né Vamo aí Vamo aí Aqui dá o dash Tranquilo Já ganhei Tranquilinho Vacilei de novo né Mas ok Tudo bem então Vamo agora então Agora para o boss 6 Beleza Vou até ganhar uma vidinha a mais Ainda bem né Ficar com 1 de vida sacanagem Mas tá bom 1, 2 e 3 1, 2 e 3 É só eu pular no 2 Vamo lá então Pula aqui no 2 E beleza Vamo aqui no 6 aqui agora Vai ser aquele cavalão doido né E aqui Esse boss aqui é um pouquinho difícil Então eu não sei se eu vou conseguir Vamo ver Com 2 de vida né Não sei Vamo lá Pra começar ele vai mandar esse presente aí Ele vai mandar esse fantasmin também Só você desvia aqui ó Tranquilinho O fantasmin ele sobe até você Tá ligado Aí eu tomei aqui no presente Ô véi Aí foi mal hein jogo Calma lá calma lá Acho que vou ter que usar o ultimate aqui mesmo Então eu vou acabar tomando Dá aqui o dano Beleza Tá vindo o fantasminha Só você desvia dele Tranquilinho Dando o dash né cara Fica mais fácil Vamo lá Vamo lá Desvia aqui das ferraduras Tranquilinho Vai vir aqui o fantasminha Calma lá Desvia aqui de tudo Calma lá Isso 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 Vem aqui e já ganhei Eu que acabei tomando dano Infelizmente né Mas tudo bem Eu acho que ela tá que rendeu Vai Você aí vai ter 3 de vidro Quando chegar a criança parnega Você não vai enfrentar todos os bosses Só vai enfrentar um dos que eu tô enfrentando né Então provavelmente você vai ter mais vidro Do que eu agora E olha que era pra ter mais vidro Se eu acabei vacilando muito né Se não fosse minhas vaciladas Eu tava bem ainda Mas tudo bem Vamo lá Agora eu quero tirar o número 2 Certo Vai direto pro 7 Vamo ver aqui a sequência Então ó 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Então se eu quero o número 2 Eu tenho que pular no 3 Porque aí vai ser o 3 e o 1 Tá ligado Aí o 2 é o que eu vou querer Tem que ser dois números Antes do que eu quero Não esquece disso Vamo lá então Quando vier o 3 eu pulo Ó Agora Beleza Tranquilinho Só pegar o time né cara Esse aqui é bem de boa Se bem que toda vez que eu falo Que o boss é de boa Eu tô mudando né Mas enfim né Vamo aí Bom aqui é o seguinte cara Você vai batendo aqui Com o seu roundabout né Quando ela manda essas bolinhas Só você dá o seu dash né cara Pro lado aqui O lado mais longe dela né Quando ela vem pra cima de você Só você dá o seu dash Tranquilinho Vem pra cá Vem pra cá Tranquilinho ó De novo Aqui Tranquilinho A tira de roundabout Você quer o tiro voltar nela E dá aqui o smoke bomb Só pra ficar fazendo isso Vai vir as bolinhas Você fica bem no meio Aqui da fase né Aí você dá o dash Na hora certa Vai fazendo isso Que você passa rapidão Se liga Ganhei Tranquilinho Rapidão né cara Com o smoke bomb Os boss ficam muito mais fáceis né Vamo agora então Para o boss 8 né Vamo aí então Ó Eu quero tirar o número 1 Vamo ver então 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Então eu tenho que pular o número 2 Vamo lá então Ó Veio o número Calma lá Foi errado 1, 2 e 3 Belezinha Tranquilo Vamo lá mano Boss 8 Esse aqui é bem de boa né cara Não tem muito o que dizer Ó você dele cara Você chega aqui embaixo dele Bate o crown da mount Beleza Ele vai mandar esse raiozinho E você desvia Tranquilinho Esse aí não vai dar um subinhozinho Antes de mandar aquele raio Tá ligado Aí quando ele dá aquele subinho É só você dar o dash Ou se mover um pouquinho Tá ligado Aqui você vai dando o dash Fica aqui embaixo dele Os quadradinhos é bem de boa de passar Se você dá o dash na hora certa né cara Tem que pegar o time né cara Agora aqui desvia Aqui dá o dash Fica aqui embaixo dele Vai fazendo isso Que você passa rapidão Ó Te liga De novo Deu um subinho Deu o raiozinho Agora você dá o dash aqui Fica embaixo dele E dá o dano de novo Fica fazendo isso Que você passa rapidão Deu aqui o knockout né Tranquilinho E agora a gente vai pro boss Mais demorado aqui do dado Que é o boss 9 né Vamos aí então Cara se eu tivesse pegado Aquele número 3 Eu teria passado E estaria com mais um de vida agora né cara Infelizmente eu não peguei Acabei avançando aí Mas tranquilo Vamos lá Tem que tirar aqui o número 1 né Vamos ver aqui então 3, 2 e 1 3, 2 e 1 Então eu tenho que pular no número 3 Vamos lá então É isso mano Tranquilinho Agora o boss vai ser meio chatão Então rapaziadinha deixa eu até prestar atenção aqui Porque eu tenho que fazer o jogo da memória né Vamos lá então Ahn Tá Tá Ok tá Eu só vi um Tá bom Acerta aqui o jogo da memória E agora você tem que bater aqui no macaco É meio chatinho de ficar fazendo isso cara Mas enfim É assim a vida né Ele é bem de boa de passar Ele só é meio chato Porque demora muito E você acaba até ficando cansado um pouco né Então eu recomendo você nem chegar no número 9 Tenta passar no número 8 No número 7 Beleza Porque ele é bem chatão de ficar passando Tá agora não lembro mais de nenhum Vou tentar acertar aqui na cagada então Deixa eu ver Acertar esse aqui E esse aqui Não foi É pequenininho tá ligado Aí você fica muito rápido E ele acaba não te acertando Tá Errei aqui Ahn Esse aqui com Tá Esse aqui é um xicrinho Calma lá Calma lá Desvia aqui ó Com o pequenininho fica muito mais fácil Vocês tão vendo aí Acerta aqui esse então Deve ser esse aqui Não é o mug Tá foda mano Escudinho com esse daqui Não é dado Ê velho tá foda Não sei mano Esse aqui com esse aqui Boa Finalmente cara Caraca mano Sempre tentando ficar bem afastadinho dele tá rapaziadinha Quando ele mandar esse negócio Nessas notas musical aí Porque aí fica muito mais fácil de desviar Vamos lá Sem pressa né cara O boss demora mesmo Não precisa ter pressa Você pode atravessar a cordinha dele de cima Tá rapaziada Você não toma dano Ó se liga Tipo agora que eu fiz aqui Então pode ficar tranquilo Ele é bem de boa Mas como eu falei É demorado e é chatinho né Você tem que ficar toda hora prestando atenção E não ficar falando igual eu aqui né cara Você tem que ficar quietinho Ó você tem aqui o escudinho Beleza Esse aqui eu já lembrava né Vamos fazer aí então Ó ficar dando aqui o dano nele Vamos lá Vamos lá Desvia aqui com isso Agora ele tá batendo um pouquinho mais rápido né Seria porque eu errei bastante né Mas enfim Logo no início do boss Ele mostra todas as cartas tá rapaziada Você fica bem ligado a hora que começar o boss Tá mug man Eu acho que é aqui É isso aqui beleza Calma lá que eu tô num lugar horrível Ok Ai tomei mano Gostava num lugar horrível mano Infelizmente É acho que eu vou acabar perdendo Mas Eu confio no meu potencial rapaziadinha Calma Calma Isso ok Quase tomei Ok calma Calma ok Calma lá Não vou usar o ultimate Eu gosto de usar o ultimate no dado né Tá aqui é dado com aqui Não é cuphead ok Aqui então Tá isso aqui é dado ok Vem aqui dadinho Ok ufa Vamos lá mano Demora né Infelizmente Isso tem um divido Então eu não posso nem ficar muito relaxado Calma então calma lá Calminha calminha Chega aqui Vocês confiam rapaziadinha Comenta aí Vamos ver se eu passo do dado ainda com um de vida Cadê o que eu confio Cadê o que eu confio Calma lá Desveio aqui Eu acho que o macaco vai ser mais difícil que o dado inclusive Porque ele é bem chato né Vamos lá ganhar dele Agora só falta os últimos aí agora Maravilha o último aqui Cuphead aqui Ok Vamos lá Dá o dano aqui nele Dá o dano nele Vamos aí Toma dano Toma dano antário Sempre fica pequenininho tá rapaziadinha Porque aí fica muito mais fácil E a hora que for pra dar o dano Você fica grande de novo Beleza Ganhei aqui E já vou até explicar aqui rapidão né cara Se bem que eu posso até voltar desde o início E fazer o boss 3 né Vamos tentar acertar aqui então Tem que acertar o número 2 né Vamos lá então Mas deixa eu explicar aqui um pouco sobre o boss do dado né mano Ele é bem simples A hora que ele mandar aquelas cartinhas dele Você tem que pular E quando você pular Você tem que se posicionar numa cartinha rosa Que é o de Perry né Aí você dá o Perry na hora certa Tipo assim Você não pode ficar clicando no botão de pulo Você tem que clicar só uma vez E tem que ser no momento certo Então é muito de você acertar o time Tudo bem então Vamos lá Número 2 né Vamos ver aqui a sequência 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Vamos lá então Se é 1, 2 e 3 e eu quero o número 2 Então eu tenho que pular no número 3 Vamos lá então ó Agora Isso Volta aqui desde o início né cara É isso mesmo que eu queria Mas não é pra você acertar isso não tá rapaziada Senão você volta desde o início Porque você vai ter que fazer os boss que você ainda não fez Tipo eu agora né cara Eu quero fazer o boss 3 Então vamos lá então Eu tenho que acertar o número 3 certo Vamos ver aqui a sequência então ó 3, 2 e 1 3, 2 e 1 Então eu tenho que pular no número 2 Vamos lá então Número 2 vai Agora Belezinha Vamos lá boss 3 Mais uma vidinha aí pra nós E vamos aí agora né mano Vamos lá Esse aqui parece um pouco difícil Mas com o esboque bom fica muito fácil Se liga Você tem que só ficar desviando aqui Desses negócinhos Vamos lá Agora aqui você dá o dash tá ligado Aí você vai pro outro lado Fica atirando aqui de invertido Pro tiro todo nele né cara Vamos lá Vai mandar aqui a bolinha de fogo de novo Você só vai desviando Andando e pulando Andando e pulando Só no momento certo tá ligado É bem de boa É bem lento né Então é só você focar bastante Vai dando dano aqui no charutão Vamos aí Vamos aí Vai vir de novo É criar as mesmas mecânica Não tem muito o que dizer né cara Vem aqui e dá o pulo Vem aqui pra cá Já tá quase morrendo Vamos aí Vamos aí Vai mandar mais bolas de fogo Segura Segura Ó Tranquilinho Ok Eu ganhei até uma vidinha a mais no cartão Até que foi bom eu voltar desde o início Só lembrando rapaziada Você não precisa jogar todos os bosses Que eu tô fazendo aqui não tá É só o 3 e o dado também no final né Mas você tem que acertar os números certos Por isso que eu tô ensinando bastante o time aí pra vocês né Bom aqui eu posso acertar qualquer número mesmo Eu já fiz todos os bosses mesmo né cara E agora vai ser a hora do rei dado E bom como eu já deixei explicado pra vocês aí né Que você tem que apertar no momento certo Então eu vou só jogar aqui E terminar aqui pra vocês né mano Aí vocês prestem atenção no que eu tô fazendo aí Aqui eu nem tenho fogo nem acertar os números tá rapaziada Estou indo no aleatório aqui mesmo Vai passando o mais rápido possível né cara Um aqui agora Vamos lá Aí é o seguinte mano A hora que você acertar o número certo Você já fica atirando pra cima tá ligado Pra você dar um daninho a mais nele Vamos aí então Ó Dá aqui o dano e já vai começar Se liga Dá aqui o dano aqui logo no começo né cara E agora eu vou mandar as cartas Vamos lá Momento certo vai Belezinha O gravador parou de gravar aqui Também tomando dano Fiquei desfocado Mas tá bom Vamos usar aqui a ultimate então Que a gente já passa tranquilão né cara Dá aqui o dano Dá o dano Dá o dano Vamos aí Vamos aí Ok Toma mais dano aí otário Morre aí Morre aí Ok Tranquilinho Acabei vacilando aqui no final Mas é porque o gravador parou de gravar né cara Infelizmente Aí eu fiquei distraído Mas já voltou E eu consegui gravar ainda bem né mano Imagina eu chegando no dado E o gravador não grava É sacanagem Mas tá bom Ganhamos aqui dele Vocês viram aí a primeira vez Das cartas né cara Você tem que só focar em apertar No botão de pulo No momento que você chegar bem próximo A carta tá ligado E você pode fazer mais de uma vez Na mesma carta inclusive Porque ele demora um pouquinho Pra mandar todas as cartas né cara Mas enfim Fizemos aqui Nossa demorou muito Porque eu tive que pausar o jogo E várias vezes né Mas enfim A pesadinha tá feita aí o dado né Todas as partes dele De uma vez ainda né cara Mesmo eu tomando muito dano E vacilando muito no início Mas deu ainda né cara Mesmo com o gravador parando de gravar Ainda no final Ainda bem que eu tinha uma vidinha a mais Que eu ganhei naquele charuto Bom vamos agora então Para o último Que é o diabo né cara Vamos aí então É um pouquinho difícil Mas não é nada impossível não cara Bom eu acho que de tiro Pode manter o chaser E o runabout né cara Tá de boa ainda Vamos aí então rapaziada Vamos só falar com ele aqui né cara Não quero você não Seu merda Maravilha vamos aí Bom o diabo Ele tem uma parte Que é bem difícil Mas o resto É só questão de prática tá rapaziada E tem uma parte lá Que você pode fazer um macete também Eu vou ensinar daqui a pouco Muito bem Essa parte aqui Você tem que só pegar o time Não igual eu fiz aqui agora Pera lá Pera lá Deixa eu dar retraso Tô muito mal acostumado velho Igual eu falei Cara Essa aqui é questão de costume Vamos lá Errei o time de novo Tá bom Uma hora eu vou me acostumar né Vamos aí Ó agora eu vou mandar a cobra dele né cara Isso aqui é só você ir pro lado máximo Que tiver né cara Do lado que ele não tiver vindo no caso né Que aí você não tá mudando Maravilha maravilha Aqui tá vindo um diabinho Você pode bater nele também né cara Pra ajudar você Aqui tem que pegar o time Ou você faz isso aqui que eu fiz Tá ligado Você usa uma habilidade Pra planar um pouquinho no ar Que aí você não precisa nem acertar o time Tá aqui você tem que ir desviando Que você pode dar o parry né cara Que aí fica um pouquinho mais fácil Calma lá Calma lá Agora vai ser a hora do Deu bom ainda Caraca por pouco mais deu Tá agora eu vou tirar aqui a cabeça dele Que agora é só você ir desviando Com o dash Beleza Vai andando e dando o dash Olha Dash aqui tranquilinho Pra ter certeza né Vamos lá Dash aqui quase errei Ih eu bati aqui no diabinho sem querer Tá bom né Tem que focar um pouquinho mais Primeiro eu vou jogar a cabeça de quando você fala Rapaziada É muito difícil Vai mandar agora o que As bolinhas Ok Só ir desviando na hora Certo né cara Deixa eu observar bem aqui E agora vai ser a outra parte Eu tomei ele no final Cara sabia que ia tomar Mas tá bom Tá bom Pô essa parte aqui rapaziada Tem um macete Se lia cara Você chega bem aqui nessa pedrinha Aqui do lado Tá ligado Aqui você dá o parry E dá o coisa pela lá Aqui ó tranquilinho Dá o dash depois do parry né Que você passa Quando ele mandar aquele machado Você tem que fazer o seguinte cara Deixa ele rodar uma vez Naquela segunda pedra ali ó Rodou uma vez Você pode ir pela pera Agora sim Porque as vezes cai esse negocinho aí Do céu né Ó de novo ó Deixa ele rodar aqui uma vez E pode voltar pra outra Que você passa garantidamente Tá ligado Mesmo esquema cara Deixa eu rodar uma vez de novo Esse machado aqui na pedrinha E pode voltar Tranquilinho Dado aqui no olho dele Já tá aqui ficando nervoso Essa aqui eu acho que não vou passar Infelizmente É já tomei já Vi que ia tomar né cara Infelizmente Deixa eu chegar de novo lá então Né rapaziada Vai ir rendendo aí Vou até ficar caladinho aqui agora Dá o dano no olho Aqui você dá o dash Depois o parry né cara Vai rapidão aqui a bombinha Pra se destruir ela rapidão né Beleza já ficou aqui nervoso Ok Aqui você pode tirar um pouquinho Aqui de invertido Só pra bater aqui nos aliados dele né cara Bate aqui Bate aqui Bate aqui Ok já foi um Dá o dano Vamos aí Vamos aí Vamos aí Só vai desviando aqui dos carinha Calma lá Calma lá Aqui dá o dash Ok Ok Calma lá Bate aqui Bate aqui Ai tomei mano Calma 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 Bate aqui Ai tomei de novo véi Calma calma Ó Usa aqui a ultimate então né Dá aqui o dano Dá aqui o dano nele Vamos 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 Morre aí bicho Morreu Ok vamos lá Calma calma Ok tá chorando agora Aqui você tem que pular no momento certo É cara Ou puxa o chaser também ó E fica fazendo Ai eu errei Ainda acredito que eu errei isso véi Tá bom então Deixa eu voltar aqui então né rapaziada Acabei vacilando muito aqui agora Minha nossa Que nubada Mas tá bom Vamos voltar lá então Igual eu falei hoje eu tomei o mal né Ó aqui você pode puxar o chaser tá né Calma lá que eu fui errado Que ajuda batendo esses negocinho azul aí Que ele taca também né Que esses bichinhos aí Que eu usar aqui que eu achei que ia tomar dano Ok Dá o dano aqui de roundabout Vamos aí Vamos aí Vamos aí Morre bichos Pelo amor de Deus Ai tomei Não acredito Tá tô aqui de novo Calma lá Dá o dano Dá o dano Dá o dano Pula aqui Ai eu errei de novo Não acredito Mano tô errando muito o time disso véi É só acertar o time uma vez que você ganha dele Eu tô errando O único que é pra eu acertar Aí tá bom Vamos aí mais uma vez Fazer o que Igual eu falei né cara Tem uma parte que é difícil Que é a terceira pra mim né A segunda é a de boa Que você pode usar aquele macete lá que eu falei E a primeira que você tem que jogar várias vezes Pra pegar o time né Desses negocinho aqui que ele taca E a última é só você eternamente passar né cara É que eu que tô anubando muito Mas se eu chegar com dois de vida Eu ganho automaticamente também né cara Tô chegando toda hora com um de vida Tô vacilando muito Mas tá bom Vamos chegar lá agora então Foco Foco e concentração Só vamos Vamos lá Essa parte aqui de novo mano Ó Vem pra cá Agora sim Obrigado meu Deus Nossa mano Ó mais uma vez Aê Pelo amor de Agora sim aprendi Pô velho Pô Tava muito na merda hoje Hoje eu tô uma tirista Eu confesso Confesso Mas enfim É só você fazer isso Cheguei com dois de vida ainda Igual eu falei A parte mais difícil é a terceira A última é só você acertar uma vez A paradinha que você consegue Inclusive se você chegar com a ultimate Você ganha automaticamente também Se você chegar no final A primeira é você aprender a jogar né Com aqueles negócios que ele taca E a segunda é só deixar o machadinho Rodar uma vez daquele bagulho Que aí você pode passar tranquilamente Só dando dano no olho dele né Bem tranquilo Ganhamos o quilo do diabão Aê Ganhamos É isso né mano Final aqui do jogo Derrotamos todos os boss aí E espero que vocês tenham gostado Rapaziadinha Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Comenta aqui embaixo Se falta alguma coisa pra eu falar Se inscreve no meu canal Pra receber mais vídeos como esse Tem vídeos novos todos os dias Ao meio dia Beleza De vários jogos diferentes Como esse aqui E caso você queira me apoiar Astro e membro aqui do canal Bom rapaziada É isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu